Lucas, você tá vendo aquilo ali onde o Gonçal tá comendo? Gente, inédito! Eles me falaram que à noite caiu uma estrela ali. Sabe aqui? Eles querem me atacar. Ai, gente, tô com medo. O que eu vim fazer aqui? Eu não queria nem ver estrela. Meu Deus! Meu Deus! Para o mundo! Para de filmar! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da... Família Rocha. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Lucas, mas eu não vou precisar do corpo dela. Gente, nós estamos aqui hoje na Chácara Sorriso, como vocês perceberam nos vídeos anteriores. E hoje nós viemos mostrar pra vocês o Geraldo. É isso mesmo, gente. O melhor amigo que todo mundo gosta de ter. É aquele amigo que você conta segredo, que você pode falar tudo da sua vida, que ele não conta pra ninguém. Vamos lá conhecer o Geraldo? Bora lá! Com vocês, Geraldo! Esse aqui é o nosso amigo, né, filho? A gente conversa, eu me desabafo com ele. Eu falo quando eu tô muito, assim, triste. Eu converso com ele. Ele tá aqui, ó. Sempre disposto a me ouvir, né, filho? Eu também. Quem é você? Você tá comendo mato, garoto? E ele sempre me ouve também. É, pessoal. Aqui nós temos vários bichinhos, ó. Tem galinha, tem peru, tem plantas, tem goiaba, né? Goiaba. Também tem peixe. Tem um coelho! Olha, gente. Vou pegar o coelhinho. Vou pegar o coelhinho. Pega de lá, vou pegar tudo. Ó, esse aqui é o bonito. Oi, bonito. Olha. O bonito é muito rápido, Lucas. Eu nunca consegui pegar o bonito. Lucas, você tá vendo aquilo ali onde o Gonçalves tá comendo? Uhum. Tem um negócio brilhando ali. O que é aquilo? Vamos lá, Lucas. Cuidado, tá filho, porque esse lago aqui tem jacaré, tá? Olha lá, tá brilhando muito. Os gossos estão até afastados. Vamos lá, Lucas. É o que que foi? Quem tá falando comigo? O que que foi, amigo? Gente, inédito. Eles me falaram que à noite caiu uma estrela ali. Tem uma estrela ali. Vamos lá ver, filho. Como que eu vou até lá? Não dá pra ir até lá. Não dá, filho. Não dá essa madeira. Você acha que vai dar pra eu ir lá nessa madeira aqui? Acho que não. Ah, eu não sei, Lucas. Pessoal, vocês acham que eu consegui ir lá pegar a estrela? Deixa muito like. Deixa muito like, gente. Lucas, vai você. Vai você. O que que vocês acham? Vou ou não vou? Não. Vai. Eu vou porque eu nunca vi uma estrela de perto, gente. Não. Eu vou descer por aqui, Lucas. Será que isso aqui vai dar certo, Lucas? Ai, gente. Eu vou. Eu vou com muito medo, mas eu vou. Eu vou, Lucas. 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 Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu vou seguir, gente. Mas olha aqui. Sabe aqui. Não vai. Eles querem me atacar. Lucas. Lucas. Não tem estrela dentro aqui, não. É mentira. É mentira do gancho. Não acredito, gente. Não acredito que eu fui enganada por um... Vocês acham que eles querem me atacar? Não acredito que eu fui enganada pelo gancho. Não tô acreditando nisso, gente. Não tô acreditando que eu fui enganada. Quase que eu caí. Como que eu vou descer agora aqui, gente? Eu crente que eu ia ver uma estrela que caiu no céu. Mas, gente, eu tô com medo. O que que eu vou fazer? Meu, o que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer aqui? Eu não queria nem ver estrela. Meu Deus. Meu Deus. A defesa civil. Que viagem é essa, véi? Meu Deus. Ai, meu Deus. Me ajuda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ei, fala pra mim. Eu também quero. Eu também quero. Ei. Eu também quero. Tá tranquila? Gente. Dá tudo esse depoimento. Eu me machuquei. Machuquei mesmo, de verdade. Eu me machuquei. Pega lá a caixinha de primeiro socorro, filho. Mamãe se machucou. Eu fui lá pegar a estrela que tinha caído do céu que aqueles gansos me falaram. E eu me dei mal, gente. Eu caí. Tô toda molhada. E eu tinha feito escova no meu cabelo hoje. Gente. Vai lá, filho. Pega lá a caixinha de primeiro socorro pra mamãe. Vai lá. Tá muito frio. Vamos lá. Vem, filho. Fazer um curativo na mamãe, gente. Olha, eu me machuquei. Não era pra ter caído naquele lago, gente. É muito fundo. Muito fundo. Mas eu caí, né? Ainda bem que eu consegui sair. Será que o editor vai colocar nas imagens isso? Será? É claro? Acho que não, né? É muita pagação de mico. Vai, Lucas. Ajuda sua mãe aí, porque a gravação deu tudo errado. Olha, gente. Eu me machuquei de verdade. Ou deu tudo certo, né? Não era pra Rafaela ter se machucado de verdade. E não era pra ter se afogado, né? Não era pra ter caído no lago. Não, era pra ser uma coisa divertida pra todo mundo, né, gente? Foi divertida só pra alguns, porque teve alguém aí que riu muito, né? Foi muito engraçado. A gente não sabia que o lago era tão fundo, né? É. Mas foi muito engraçado. Foi, mas sumiu. Quando eu caí tinha muito peixe, gente. O peixe todo beliscando. Me brilhando. Gente, foi muito engraçado. E você mergulhou. Eu pensei que você não ia passar, assim, pelo menos no seu pescoço. Mas você sumiu. Sumiu. Você mergulhou. Agora eu tô aqui, ó, fazendo curativo. Gente, não tava programado isso. Não tava programado ela se afundar. Bota mais um curativo na sua mãe. Bota mais um, Lucas. Será que a mamãe machucou, né? Mas pelo menos você não vai precisar tomar banho hoje, né? Porque já tomou banho de lago. Você tá doido? Eu só vou tapar aqui porque tá doendo. Mas eu acho que a filmagem deu certo, não deu certo? Deu certo, né? Ficou legal. Acho que o pessoal se divertiu com você caindo ali. A estrela sumiu. É, não tem estrela. Não tem estrela nenhuma. Eu que vi estrela no mar. Eu que vi estrela no mar, gente. Aqui, assim, mais pra cá, ó. Você também não sabe nem fazer curativo também? Eu não tenho nem ajuda de ninguém. Você tá enrolando aqui? Ó, olha a hora como é que é. Aí, ó. Pronta. Aí, ó. Você é uma mergulhadora. Você quer mergulhar no lugar? É fácil, né? Gravar o vídeo é fácil. Já tá bom já, moço. Ah, tá bom? Já tá bom. Já tá melhorando já. Tá bom. Então tá certo. Tá ótimo. Então dá o seu depoimento aí. Bom, gente. Esse vídeo a gente não vai procurar terminar, né? É, gente. Esse vídeo era pra ser uma história engraçada, bonitinha. Mas acabou. Uma história mais engraçada ainda, né? Porque eu caí dentro do lago. Enfim, ainda bem que eu sei nadar e ainda bem que tem aqui pra fazer o curativo e eu tô bem agora, tá bom? Tá tudo certo. Muitos fechinhos vizinhos caram nascer? Muitos, Fih. Muitos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até! Até!